O que é a ansiedade patológica? É uma perda da realidade. A pessoa perde o mundo real em que ela vive. Ela foge da realidade. O que isso significa? Significa dizer o que é o real. O real é o que você está vivendo agora. É o seu momento presente. Então, quem tem ansiedade patológica é aquela pessoa. Ou que vive do passado, ou seja, de coisas que já passaram. Aquela pessoa que fala assim, eu vivi, eu vi, eu passei, eu experimentei. Ou seja, a pessoa está sempre fazendo referências ao passado. Ela está sempre buscando coisas do passado. Então, ela está fora da realidade. Ela está fora do presente. Ou essa mesma pessoa está vivendo coisas do futuro. Eu vou viver, eu vou fazer. Mas aquilo que é o futuro nunca chega. Então, ela está fora da realidade. 70% das pessoas que têm uma ansiedade patológica vivem do passado. E o passado é a fonte de todas as dores que sentimos. Sejam elas físicas ou emocionais. Porque aquilo que se viveu no passado se reflete hoje como um desequilíbrio. Quando foi uma vivência negativa. Então, o trauma que você viveu se espelha hoje. E quando se tem uma ansiedade patológica vinculada ao passado. Significa dizer que o passado foi perturbador.